Eu vou fazer melhor, eu vou dar uma carrozinha de fogo Vocês já vão subir direto aqui Mas no outro É, aqui ela... Essa é baixinha Agora o outro é mais alto, né? É, o outro é mais alto Esse baixinho vai se empurrando com esse telefone atrás de mim aqui Não parece a não Só um vericórdia de hoje Essa é boa gente, esse é mais baixinho, não é não? Essa aqui é só pra tudo, não é? É o calabouço, parece que não é o calabouço Um calabouço Tem que filmar não, essas caras Anem, anem Para filmar de fora que ela acabou de dar